A Sociedade Rádio Difusora de Batatais, emissoras ZYN8, inicia um animado programa de caloros, com um brilhante show de estúdios, do qual focalizamos alguns aspectos, e que contou com um numeroso e seleto público. Foi animador deste programa o diretor artístico da rádio João Lopes de Oliveira. O magnífico show foi animado pelo Regional N8, e os artistas que se exibiram foram fartamente aplaudidos. E o belo espetáculo apresentou verdadeiras revistas, que muito agradaram ao numeroso público assistente. O cinema de Batatais, pertencente à empresa teatral paulista, apresenta ótimos programas. Uma internecedora corrida de velocípedes, tiveram início no dia 14 de março de 1954, as festas de comemoração do centésimo décimo quinto aniversário de Batatais. Partem os disputantes da primeira corrida, compondo-se de crianças de 3 a 4 anos. Os pequenos corredores internecem a assistência com seu ardor em conquistarem a vitória. A comissão organizadora prepara a nova corrida, agora para crianças de 5 a 6 anos, e se desenrolou com o mesmo brilho. Os disputantes lutam com afinco pela vitória. E os campeões mirins primeiros classificados das encantadoras corridas, contentes com a vitória, saúdam a assistência. Realizou-se em seguida o torneio ciclístico da cidade, que se desenvolveu igualmente com grande brilho. A dura prova que compreendia um percurso de 10.600 metros, despertou vivo entusiasmo, tendo avencido brilhantemente Luiz Américo Dandarro. Os pequenos corredores sentem-se felizes com os prêmios alcançados. E os ciclistas classificados também apreciaram os prêmios recebidos. Após o término dessa tão expressiva festa, as comissões retiram-se satisfeitas com o desenrolar das provas. E aí E aí E aí E aí